E aí galera, beleza? Muito boa tarde pra todos vocês, agora é meio dia e 48, hoje é dia 7 do 3 de 2021 e eu indo atrás de mais um lotezinho, mais uma aquisiçãozinha hoje vou buscar três fitinhas, já peguei duas de manhã na feira do rolo e agora vou pegar mais duas ou três, vamos ver né com o parceiro aí do grupo, indo lá buscar Fala Zé, beleza? Prontinho, nada? Você falou, tá falado, valeu Zé Bom domingo pra você meu parceiro Agora eu vou pegar minha esposa aqui, pra ela ir gravando o itinerário dessa maravilha, do lado de casa, grupinhos de whatsapp aí sempre representando E vamos para mais uma caçadinha, mais duas maravilhas para fortalecer a coleção de Nintendo 64 em busca do FUN7 ou mais raro? Por que eu falo mais raro? Chega uma hora quando você tá com muito cartucho Fica difícil de você achar certos cartuchos, então se torna ouro, entendeu? Fertinho de casa aqui, o vendedor, o old gamer, né? Conheceu os grupinhos aí, ele anunciou, sabe que eu curto já mandou mensagem, tô indo lá buscar e é assim que funciona, entendeu? Temos que correr atrás, senão não cai do céu Choveu bastante aqui Agora deu uma parada Vamos ver se vai dar pra filmar todo o itinerário da caçadinha de hoje De manhã cedo eu peguei duas maravilhas na filha do rolo Aí nós pegamos, vamos ver o que vai dar pra fazer aqui Vai, criança, vai que passa um caminhão aí Vamos, vamos atrás do meu percurso Beleza, beleza, beleza? Vai Palmeiras, hein? Vai Palmeiras, hein? Isso aí Rapaz, esse cara do palha é ruim de volante, pelo amor de Deus, é tanta merda Ô tartaruga do mingueiro Vamos ver se vim da peste que eu vim mais rápido, hein? Não dá certo, eu tô falando É, é um animal mesmo Vai pro canal Agora vamos Tomar cuidado, para de estar Com criança Dá um roleto que hoje tem feira, tomei um banho Legal Cara, parabéns na porta, a gente não pode entrar dentro da favela Como que funciona Vamos parar aqui, deixar o carro aqui, porque não temos lugar Ali só passa a pé Isso aí, fechar os vidros Vamos lá? Você vai ter que descer pelo meu lado, né? Segura aí Ai, ai, parei dentro da piscina aqui, mas tá bom Você vai filmando daqui até lá? Eu vou filmando daqui até lá Tudo em tempo real Pega a minha máscara Não, pega aí Pega a máscara Pegou a sua? E a sua? Tá aqui Prontinho Ai, ai, ai Estamos Olha só a favela Como que é Puxa vida Tô com o celular baixo aqui, galera Porque senão o pessoal pode estranhar, entendeu? Não sei nem porque eu tô com o celular na mão Tá perigoso aqui Olá, tudo bem? Se tiver videogame, me dá um toque, tá? Obrigado É assim Todo mundo, a gente vai Ou melhor, nós vamos Puta merda, mano Que medo Que dá aqui, velho Falta o celular cair Olha o rio aqui Isso é louco, mano Maluco, essa puta Que medo do caralho Corre Corre, corre Corre que essa porra cai e fudeu É louco Medo do caralho Isso aí Tem que tomar cuidado, né, meu? Estamos chegando aqui na rua Do nosso parceiro Aqui nós temos Cadê a mulher aqui do lado Aqui minha linda esposa Me acompanhando Bom dia, gente Bom dia, não Boa tarde Boa tarde, gente Dia 7 hoje Do 3 2021 Dentro da favela Aqui não dá pra ficar muito com o celular Não, agora é comunidade, né? Não pode mais falar favela Estamos aqui Na Comunidade do Maitá, galera A moça dos videogame mora aqui Estamos chegando aqui na casa Do nosso amigo Naor Mais conhecido como Old Gamer E vamos pegar com ele A maravilha De hoje Ou melhor, as maravilhas No golzinho aí, ó Pisei na água Casa sua que tirou minha atenção Idiota Ai, ai, ai Eu tenho esse poder de ver agora, né? Deixa eu ver se ele vai permitir que eu filme ele Vou pegar o celular assim, deitado, tá? Naor, Naor, Naor Meu amigo Old Gamer Tudo bem? Você permite que a gente filme ou não? Pode filmar? O que? O carrão? Você Pode entregar as fitas, essas coisas assim? Pode? Pode ficar famosa? Vai Vai pro canal do YouTube Pessoal, esse daqui é meu amigo Old Game Gente boa Super aprovado Recomendado Mora do lado de casa E aí? Cara, sangue bom Gente boa Olha só as fitinhas Olha a qualidade Das fitas do maluco, velho Olha isso Ó Tá vendo? Não tem nem o que falar, cara Cara, super gente boa Tá vendo? Super gente boa E aí? Quanto você vai fazer pra mim essas maravilhas? Caramba É, ó Vai ficar famoso, hein? Vai ficar famoso Então, claro Que eu te falei Vamos fechar Os três Vamos fechar R$180 R$180 Não R$150 Ah não Só essa Duma aqui Japonesa Ela já vale R$150 A americana É R$400 Quanto? Essa daqui Qual que é? Essa aqui é o Lamborghini Você conhece minha esposa Eu conheço a esposa? A Jéssica Lá da academia Não A esposa dele Você é uma mulher É Ela me mostrou uma foto Tem uma mulher lá na academia Que coleciona Eu falei Deixa eu ver Você falou pra ela que eu vendo videogame Menor é que eu vou falar É a mulher do Mauro Vai cara R$150 Não dá, maluco Você sabe que essa daqui Com essa daqui Não Ó galera Em tempo real, hein? Quanto? Você falou R$180 É É da R$200 R$180 R$180 É fácil, né? Que nessa daqui eu fiz R$90 R$160 Vai Ah não Segura aí, cara R$HC chorão Vai E o garrão aí Da hora Essa fita aqui Eu já sabia que Provavelmente você não vai achar tão cedo É Segura aí A Duma A Duma é A Duma é A Duma é Qual que é aquela lá Que tá rara pra caramba Hoje em dia, mano R$120 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 R$130 Você passa cartão Você falou, né? No mercado pago O que que é isso? Mercado livre Você tá com cartão? Tô com cartão Você tem conta no mercado livre? Não Não usa mercado pago? Não Só usa o débito É débito? É débito Então por que você não faz um Pix pelo celular? Melhor? Que não tem taxa Eu tenho que passar o dinheiro pra dentro da minha maquininha Pra da minha maquininha te transferir Não, mas aí vai ser muita manobra Mas já cai não, cara Pelo Pix também Dá na mesma E como que faz o Pix? Pix eu não tenho Tem que ir no banco Pra poder liberar o Pix, não é isso? Não, pelo aplicativo mesmo, pô Cara, você vai me fazer 160? Não dá Vai, caralho Não dá, eu tô falando É aí, galera Vai acabar minha memória Se você não achar esse jogo aqui Nunca mais na sua Vai acontecer Tá bom, vai É pra mim não perder Ajuda, caralho Vai Pra mim não perder Depois eu vou pegar outros com você Eu sei, mas é pra mim não perder Fechou? Quanto que você vai voltando aí, então? 50 Para aí, então Vai, 170 Vai, vai, vai Cadê eu? Eu vou te depositar Você me transfere? Transfere quando você chegar Quando chegar em casa eu faço pra você Baixa o aplicativo Senão o saco vai te trazer É? É, também Tá bom? Eu vou te subir, passa lá e pega Mano, é que eu ia apresentar o dinheiro pra me passar ali Pra me pegar um lote Pessoal, ó Mano, eu vou pro lado do Jardim Helena Ó, 170 reais 3 fitinhas japonesas World Game, pra quem não conhece Gente boa, tá? Choradeira aqui, tudo ao vivo Vai pro canal Entendeu? Mas tá aqui, ó Negociado Porque assim, tá vale a pena Agora que eu já comprei, já é minha É, valeu muito a pena Entendeu? Fechou? Que jogo será que é esse aqui, hein? É de luta Ah, é de luta, tô ligado É exclusivo do Jardim Helena Fechou Tá aí, galera Mais um lotezinho Mais uma aquisiçãozinha de hoje Vai pro canal Valeu, Old Fechou Valeu Pode dar um visitar Pode, não Voltando, pessoal Com o Old Vou levar ele ainda lá em casa Pra pegar mais 40 real É o bicho chorão, viu? Aí tá aqui As três fitinhas, ó Valeu a pena Valeu, pô Valeu muito Pô, essa ponta da mão A Dum fez valer a pena, né? Porra, só a Dum Já valeu a pena, cara Aqui que você pega os bagulhinhos de videogame Ferro velho, hein? Ô, mano Precisa que pareça não aparece Tá difícil, né? Não tá aparecendo em lugar nenhum, pô É você que tá pegando os da Aracy? É, sempre pego É, né? Porque eu vou lá, lá no caminho vender Sempre pego Mas na verdade Quem pega mais é o Anderson Ela falou Tem um menino que já compra já É, eu e o Anderson O Anderson Neguinho Não sei, Michel O Anderson, cara Que fica no cola no Paulinho Ah, sei, sei Mano, carai Esse bagulho dá mó medo, velho Tá aqui, ô pariu, mano Ó o rio, galera Ô, meu parceiro Obrigado, velho Obrigada, moço É, tá moço Tá na Helena agora Pegar um Playstation 3 Vai pegar Eu vim de lá agora há pouco Peguei duas fitinhas lá Tava na feira Tava na feira Cara, tava boa Até aqui de manhã Não tava legal Duas fitas de 64 também Qual? A Puse e não sei o que lá Pokémon Puse E a Pokémon Puse E a outra foi Puta, uma japonesa lá Deu branco agora Vem pra lá do outro lado, lá Tá gravado Tá gravado, tá Vem em cima da poça Dá uma resenda Tira Pegar A academia agora vai ficar fechada, né, moço Vai tudo A minha loja tá fechada É Eu trabalho com cesta de café da manhã e presente Tá fechada Não tem como abrir Entra aí Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Tô faltando quanto? Trinta, né? Tô faltando sessenta E a escola lá As aulas lá Graças a Deus, cara Agora parou, né Por causa do lockdown Mas Mas só quinze dias só, pô Não sei não, viu, mano Tô achando que os caras Será que vai estender? Tô achando Tô achando Ah, cara, eu tô tomando um extremo cuidado Mas a gente não pode deixar de trabalhar, né, cara? As contas chegam Não tem jeito Não tem o que fazer, mano Tem que trabalhar, pô E a gente tem que trabalhar na rua Tô muito contato com gente Diferente, né, cara? Então, você mora do lado de casa Quando chegam umas coisinhas Dá um toque Demorou, pô Tá pagando mais um 64? É, mais um 64 Bebe, bebe tudo Porque aparece Mas o foco mesmo é 64, né? Porque eu quero fechar o... Bora, peixe! Bora, peixe! Tá fechando o full set Peguei! Tá fechando o full set, isso Tá gravando, né? Aí, pessoal, isso aqui é o Old Game Pra quem não conhece, tá conhecido Ah, galera, deve vir me conhecer Mas não sabe quem sou eu Que eu sou muito conhecido Sim, e a feira do Brasil lá pra mim? Aí, então, mano Eu tô reservado em casa, né, pô De quarentena Sim Vou falar pra vocês Trabalhando na cautela, né? Esses dias eu fui lá, mano Você falou Na de madrugada, você fala? Ah, mas é pomba, né? É, não é pomba Só me arrumando Tá achando nada Ele tá tudo caro, mano Tá caro, não tá? Tem que ficar esperto, né? Os caras estão roubando direto Alisson tá ligado, né? Tem que saber andar, senão... Ah, não, Alisson Alisson, você toma monte Alisson, você toma monte Alisson do Braz É, já foi muito full naquela feira ali Já Foi muito full Já paguei em HD de 500 1 GB, 5,10 HD externo Tá virando agora, lá É... Deixa eu te perguntar Tem alguma carcaça de dinheiro? Cube? Não Não, ninguém me põe, não Não, João Prata Não Não, não tenho nada Você pega o dinheiro ali pra ele, filho? Pego Toma Três fitinhas Com duas de manhã Cinco fitinhas Vai pro canal aí É isso aí Mais três maravilhas Do um Uma de luta E a outra com o quê? É gasp Lamborghini, né? Gasp da Capcom Exclusivo do Japão, né? Isso E a Lamborghini É estilo Guilty Gear, pô É, isso mesmo É estilo Guilty Gear É mais ou menos assim, né? É, da hora E Lamborghini, Lamborghini é bom, pô Lógico que é É bom Eu prefiro a do Super Nintendo Ah, não Clássica Super Nintendo é clássica Ele é de Super Nintendo Quarenta Agora Pessoal, vou acabar de filmar aqui Agora eu vou levar ele na casa dele Só vou pagar aqui os quarenta Pra fechar Confere aí Fechado, Mauro E aí Recomendam, viu, galera? Isso aí é comprador dos bons É, não Tamo junto Ele mexe, tá batendo lá em casa Lotezinho de cento e setenta reais Três fitinhas de meia quatro aí Tudo top Na hora aí É show de bola World Game Valeu, finalizando aqui Forte abraço Vou levar ele agora lá Tchau Tchau